Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, o seu programa diário sobre NB aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência nessa terça-feira, dia 29 de outubro. O mês tá acabando, hein? O mês tá acabando, cara. O mês passou voando, velho. E eu acho que eu não paguei minha conta de água, hein? Tô parando pra pensar que agora, eu acho que minha conta de água venceu semana passada. Rapaz, hein? Que irresponsável, hein? Que exemplo, que exemplo que eu tô sendo pra essa juventude. Mas, pô, acontece, né, gente? Acontece, né? Quem mora sozinho sabe como é difícil lembrar de pagar as contas. Porque o meu problema, vou compartilhar aqui, né, um pouquinho da minha vida com vocês, eu tenho um problema muito sério em esquecer de pagar as contas. Eu simplesmente esqueço, tipo, eu tenho dinheiro pra pagar, o dinheiro tá separadinho, bonitinho, mas eu só esqueço de pagar a conta. E aí vira e mexe, vira e mexe. Minha água é cortada, minha internet é cortada. E por quê? Porque eu esqueço de pagar a conta. É uma coisa inacreditável. Eu tenho que ver isso como minha terapeuta. Deve ter alguma coisinha aqui que simplesmente bloqueia, me bloqueia de lembrar a data de vencimento das contas. É uma coisa realmente impressionante. Se você tem esse mesmo problema, manda aí nos comentários. E pra galera que tá assistindo na Premiere, manda aí no chat. Tem mais alguém que também tem esse problema aí? Deve ter, não é possível que eu sou o único esquecido da face da Terra? Não é possível. Deve ter mais gente esquecida. Então, manda aí, manda aí no chat. Mas enfim, dia 29 de outubro, vamos aqui pra mais uma edição do Swiss TV Show. Na edição de hoje, rapaziada, nós vamos repercutir a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma rodada longa de 11 jogos. Então, tem muito jogo pra gente comentar. E a gente teve alguns jogos bem bons, tá? Tivemos alguns jogos bem interessantes. Vou comentar sobre todos aqui nesse episódio. E no final, rapaziada, nós iremos fazer uma tier list. É, rapaz. Teremos tier list nessa terça-feira. Eu vou usar a tier list pra definir as surpresas e decepções dessa primeira semana de temporada, né? Já completamos uma semana de temporada regular. Tô falando que o tempo tá voando. O tempo tá voando, cara. Daqui a pouco já é playoff. Daqui a pouco já é playoff. Brincadeira. Então, vou aproveitar que completamos uma semana de temporada regular. E vou fazer uma tier list com as surpresas e decepções dessa primeira semana. Uma análise extremamente precoce, né? Mas tamo aqui pra isso. Tamo aqui pra isso. Então, teremos tier list no final. E hoje não teremos giro de notícias. Por quê? Porque não tem notícias pra falar hoje. Não saiu nada de ontem pra hoje. Então, não teremos giro de notícias. Mas teremos aí essa tier listzinha no final do episódio. Então, fica até o final. Fica até o final pra conferir essa tier list maravilhosa. Promete, hein? Promete. Bom, é isso. O programa de hoje será isso. Então, deixa o like. Se inscreve, compartilhe com seus amigos. Galera que tá assistindo na Premiere, pega o linkzinho do episódio e manda aí pra galera. Distribui aí o link. Traga mais gente aqui pra Premiere. E vamos aqui começar falando sobre os jogos de ontem. Muito bem, então, pessoal. Vamos começar falando sobre um dos melhores jogos da rodada, que foi Orlando Magic e Indiana Pacers, cara. Os dois times entregaram um ótimo jogo. Foi o jogo que abriu a rodada e abriu com chave de ouro. Abriu com chave de ouro. Jogo maluco. Um jogo onde, a princípio, parecia que o Magic ia dar uma saraivada no Indiana. O Magic fechou o primeiro tempo, vencendo por 12 pontos, cara. Vencendo por 12 e tendo um Paulo Banqueiro, simplesmente chutando a bunda do Pacers. O Banqueiro, no primeiro tempo, ele meteu 37 pontos, pegou 7 rebotes e deu 6 assistências. Isso no primeiro tempo. Foi uma coisa realmente absurda. Eu até comentei ali no Twitter, depois que terminou o primeiro tempo, que muito provavelmente nós teríamos o primeiro jogo de 70 pontos dessa temporada. Porque pelo que o Banqueiro fez no primeiro tempo, mano, era o caminho natural. Acabou que ele não meteu 70 pontos, mas meteu 50. Meteu 50. Tem o Banqueiro. Mas enfim, a princípio parecia que ia ser um amasso, só que não foi, cara. O Pacers voltou bem do intervalo. O Pacers conseguiu ali dar uma apertada na marcação. Limitou o ataque do Magic a menos de 25 pontos no terceiro quarto. E aí, tendo um Halliburton, um Nesmith, um Siakam produzindo bem ali no ataque. O Pacers colocou a parcial de 39 a 22 e assumiu a liderança do jogo, indo ali para o quarto período. E no quarto período, o Banqueiro voltou a brilhar. O Banqueiro e o Anthony Black combinaram para 17 dos 26 pontos que o Magic fez no quarto período. O ataque do Pacers não conseguiu ser muito produtivo. Foram só 17 pontos para o Pacers. E aí, o Magic não atropelou, como pareceu que iria no primeiro tempo. Mas conseguiu sair com a grande vitória. Terceira vitória do Magic na temporada, campanha 3-1. Terceira derrota do Pacers, campanha 1-3. Destaque do jogo, obviamente, foi o Paulo Banqueiro. Como eu já adiantei, ele não marcou 70 pontos, mas marcou 50. 50 pontos, 3 rebotes, 9 assistências, 2 tocos e 1 roubo de bola. A statline fantástica. Ele se tornou o primeiro jogador do Magic a marcar 50 pontos desde o Tracy McGrady em 2004. Então, assim, situação histórica do Banqueiro. A gente está falando do sétimo jogador mais jovem da NBA com jogo de 50 pontos. Isso é muito grande, muito grande. O Paulinho jogou muito. Ele que vinha de dois jogos abaixo, né? Eu até falei no meu vídeo de prévia da rodada que seria muito difícil o Banqueiro entregar 3 jogos seguidos ruins. E não deu outra. Jogou muito ontem. Importantíssimo, crucial para a vitória do Magic. E o Pacers amarga aí. Mais uma derrota. Mas eu admito que eu fiquei surpreso com o Pacers tendo conseguido buscar o jogo no segundo tempo, viu? Eu achei que o Pacers realmente ia tomar um amasso. Mas conseguiu se recuperar. Mas não foi o suficiente. Seguindo, tivemos... Pô, isso aqui foi zebra, hein? Isso aqui foi zebraça, cara. O Washington Wizards bateu ontem o Atlanta Hawks por 121 a 119. Uma zebra enorme. Enorme o Hawks. Jogava em casa. Tinha ali Trae Young. Tinha ali Jalen Johnson. Tinha ali a galera. E perdeu para o Wizards que, mano... É um time que não vai competir por nada nesse ano. Então, era um jogo onde o Hawks... Cara, não podia perder. Não podia perder o jogo de ontem. Mas... Hawks não jogou bem. Jalen Johnson fez um jogo muito bom, né? Ele foi disparado o melhor jogador do Hawks ontem. 29 pontos, 12 e-bots, 7 assistências para ele. Mas o coletivo do Hawks ontem não foi muito bem. E o Trae Young entregou um jogo... Assim... Jogo horrível. Horrível do Trae Young, mano. Que atuação... Patética do Trae. Eu sei que ele, pô... Distribuiu ali 13 assistências e tudo. Mas, cara... 6 turnovers. 2 de 15 no field goal. E 2 de 10... Para 3 pontos. 2 de 10, cara. Jogo horrível do Trae. Com certeza... A derrota do Hawks... Passou muito... Por esse jogo ruim dele. E os turnovers... Seguem sendo um problema do Trae Young. Foi um problema contra o Thunder. Foi um problema ontem. É um ponto aí que o Trae Young tem que... Tem que corrigir, cara. Tem que corrigir mesmo. Ontem o Wizards... Soube capitalizar bem. Em cima desses turnovers. Wizards que teve ali o trio... Jordan Poole, Kyle Kuzma e Carl Kisper... Jogando pra caralho, né, velho. Os 3 passaram dos 20 pontos. Foram 25 para o Kuzma. 26 para o Poole. 21 para o Kisper. Foram bem. O Kulibaly... Teve ótimas posses defensivas. Teve ótimos momentos na defesa. Foi um bom jogo do Wizards, tá? Foi um bom jogo do Wizards. Teve muito demérito do Hawks, sim. Mas o Wizards teve seu mérito, cara. Teve seu mérito e conquistou... Sua primeira vitória na temporada. Campanha 1-2. E o Hawks sofreu... Sua... Segunda derrota. Campanha 2-2. Seguindo, vamos aqui com... Boston Celtics e Milwaukee Bucks. Esse era um dos jogos mais aguardados da rodada. E foi um jogo bom, tá? Foi um jogo bom. O Bucks, mesmo vindo ali de duas derrotas seguidas, não jogando bem, enfrentando o Celtics no Teddy Garden... O Bucks conseguiu entregar um bom jogo. Principalmente na parte defensiva. A defesa do Bucks ontem fez um bom trabalho. Especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo, a defesa teve ali uma pequena queda. Mas muito por conta também do aumento da produção do Celtics. Mas, assim, o Bucks fez um bom jogo ofensivamente. Não foi maravilhoso. Não foi. Mas foi um pouquinho melhor do que foi nos últimos jogos. O Yannis e o Lillard entregaram números muito fortes, novamente. Mas, no fim, deu o Celtics. O Celtics, mesmo com o Taitan muito abaixo do que ele vinha jogando... O Celtics conseguiu vencer por 119 a 108. Muito por conta do Pritchard. Que ontem estava em vestes de Stephen Curry. O brincadeiro que o Peyton Pritchard jogou ontem. Foram 28 pontos para o Pritchard. Com aproveitamento de... 8 de 12 para 3. Foi bizarro o Peyton Pritchard. Bizarro. E outro cara que jogou muito ontem foi o Jalen Brown. Jalen Brown, que não foi bem no perímetro. Teve uma entrega ali na média curta distância enorme. Foram 30 pontos para o Jalen Brown. Derek White teve um grande jogo também. Impactando nos dois lados. Drew Holiday foi muito bem. E assim, o Celtics conseguiu sua quarta vitória. Celtics se mantém invicto na temporada. E o Bucks, mesmo com um jogo bom. Talvez até tenha sido a melhor atuação do Bucks na temporada até aqui. Mas mesmo com isso, o Bucks não conseguiu vencer. Terceira derrota seguida do Bucks. Campanha 1-3. Seguindo, tivemos aí uma quase zebra. Quase zebra. O Pistons quase cometeu o crime lá em Miami. O Pistons chegou a liderar o jogo por um bom tempo. Chegou a liderar, eu acho que por uns 15, 16 minutos. Só que ali no fim, o Miami conseguiu buscar o jogo. Tyler Hiddle, Terry Rozier, Jimmy Butler. O próprio Bandebio conseguiram ali ter um grande impacto. Jimmy Butler, inclusive, jogo muito forte do Butler. 23 pontos, 7 assistências, 4 rebotes, 4 roubos de bola. O Butler entregou um bom jogo. E aí o Hiddle conseguiu salvar sua pele. Conseguiu ganhar 106 a 98. E agora a Miami tem campanha positiva. 2-1 de campanha. Já o Pistons, mesmo de novo tendo jogado bem, sofreu mais uma derrota. Campanha 0-4, velho. O Pistons é foda, mano. Porque é o que eu venho falando, cara. O Pistons vem jogando bem, vem apresentando um bom basquete. Só que tá faltando aquele detalhezinho, né? Tá faltando aquele detalhezinho. Enfim. Mas eu ainda sigo... Eu sigo positivo, assim. Otimista com o Pistons. Acho que em algum momento o time vai começar a vencer jogos. Não acho que vai brigar por nada, óbvio. Mas vai vencer jogos, cara. Porque o time tá jogando bem. Tá jogando bem. Esse 0-4 é um 0-4 mentiroso. É um 0-4 mentiroso. Sigo... Sigo enxergando coisas boas aí em Detroit. Próximo jogo... Pô, esse aqui talvez tenha sido até... É que teve o Denver e Toronto, que foi um puta jogo. Mas Cavs e Knicks foi um jogaço, hein? Cavs e Knicks foi um jogaço. O Cavs foi lá no Match Square Garden. Três vitórias nas costas. E conseguiu sair com a quarta. O Cleveland bateu o Knicks por 110 a 104. Foi um jogo equilibrado demais. Muito truncado. Em certos momentos bem feio também. Mas no fim, o Cleveland venceu. O Darius Garland foi brilhante no quarto período. E o Cavs abre 4-0 na temporada. E o Knicks perde sua segunda na temporada. Campanha 1-2. Fazendo aqui um breve resumo do que foi o jogo. No primeiro quarto, os dois times foram bem mal ali no perímetro. A bola de três não caiu. E aí o que acabou definindo o vencedor da parcial foi o desempenho defensivo e o volume no garrafão. E aí o Cleveland acabou sendo o melhor nesses dois quesitos. Venceu a parcial por 4 pontos. No segundo quarto, o Knicks conseguiu reverter o placar. O Knicks atacou de forma mais eficiente. Conseguiu rodar mais meia bola. Conseguiu forçar turnovers ali. E aí conseguiu vencer a parcial por 34 a 23. E foi para o intervalo vencendo por 8. Então o Knicks virou o jogo indo para o intervalo. No terceiro quarto, o equilíbrio voltou. Parcial bem equilibrada. Mas o Cleveland conseguiu vencer e cortou a diferença para 5, indo para o último quarto. E no último quarto, foi onde o Darius Garland brilhou. O Darius Garland fechou o jogo com 34 pontos. Dos 34, 15 foram no quarto período. 15 no quarto período. O Black destruiu no último quarto. E não é que ele só apareceu no ataque. Defensivamente, o Darius Garland teve ótimas jogadas no último quarto. Ele conseguiu umas duas big plays ali em cima do Branson. Que foram cruciais para garantir a vitória. Então, essa vitória do Cleveland, ela é total na conta do Garland. Mas total, velho. Cara do jogo. 34 pontos. 3 e-bots. 3 assistências. 2 roubos de bola. 2 tocos. 5 de 8 para 3. Mano, um dos melhores jogos do Darius Garland nos últimos anos. Não, nos últimos anos talvez seja exagero. Mas assim, nos últimos 6, 7 meses, um dos melhores jogos do Garland. Um dos melhores jogos dele. Jogou muito, cara. Jogou muito. Para além dele, o Donovan Mitchell foi bem com 25 pontos. Evan Mobley meteu 17. E o Jared Allen meteu um 15, 15. Meteu ali um 15, 15. Deixa eu só ver o número de blocks. Foram 3 blocks para o Evan Mobley. Jared Allen não conseguiu nenhum block. Pelo lado do Knicks, o Jalen Branson foi o cestinha com 21 pontos. 7 assistências. O Mikkel Breeds entregou 19 pontos com uma eficiência ok. Anunube foi bem. 15 pontos também. O Towns, que foi muito atacado durante o jogo. Terminou com 13 pontos, 10 rebotes e com 6 faltas. O torcedor do Knicks já pode ir se acostumando. Porque isso aí é uma constante com o Towns, tá? O Towns adora cometer falta em jogo grande. Adora ser ejetado em jogo grande. Então, essa é uma parada que vai rolar muito ainda, tá? Mas enfim, foi um jogo bem bom. Então, teve seus momentos ali de feiura, né? Seus momentos de basquete, de cadeia. Mas, no geral, foi um bom jogo, cara. No geral, foi um bom jogo que terminou com essa vitória do... Do... Do Cleveland. Próximo jogo, esse aqui, talvez tenha sido, de fato, o melhor jogo de ontem. Que foi Denver e Toronto, cara. Esse jogo aqui foi surpreendentemente equilibrado, né? Pelos valores que os times têm. Era esperada uma vitória tranquila do Denver, né? Só que pelo basquete porco que o Denver tem praticado nesse começo de temporada. Existia ali também uma sensação de que talvez desse merda. E quase deu. Quase deu merda. Denver teve que suar sangue pra ganhar ontem. Sangue, o Yokti. Quase não pôde sair de quadra. Tanto que ele teve 44 minutos de jogo. O Jamal Murray teve que aparecer no momento decisivo. Apareceu ali com uma reversa ali no final do quarto período. Que forçou a prorrogação. O Yokti teve que, de novo, entregar um jogo de 40 pontos. Foram... É... Foram aqui, ó. 40-10, né? Ele meteu um 40-10. Ontem, 40 pontos e 10 ebots. Inclusive, eu acho que na minha prévia da rodada, eu falei que o Yokti vinha pra duplo-duplo, né? Eu acho que eu falei isso. Fui bem. Fui bem. E aí, mano? Suando sangue, sofrendo, né? Pô, o Scott Barnes ontem fez tudo em quadra. Tudo jogou demais o Scott Barnes. Infelizmente, ele saiu machucado, né? Mas, cara, 21 pontos, 12 ebots, 9 assistências, 5 steals, 1 bloco. Nossa, o Scott Barnes jogou muito, cara. Jogou muito. Só que, mesmo lutando, no fim, o Toronto perdeu. O Denver venceu no overtime por 127 a 125. Primeira vitória do Denver na temporada. Primeira vitória do Denver na temporada. E a terceira derrota do Toronto. Mas, de novo, o Toronto perdeu jogando bem. Assim, o Toronto tem entregado jogos muito bons nessa temporada, viu? Tá com a campanha ruim e tudo. Mas, cara, o Toronto tá bem. O Toronto tá bem. O Hayakovich tem feito um bom trabalho. E quando esse time tiver todo mundo à disposição, é um time pra ficar de olho, cara. É um time pra ficar de olho. Eu já falei aqui, né? Que, pra mim, o Toronto vai ser a grande surpresa do leste. Eu acho que vai ser, mano. Eu acho que vai ser. Mas, ontem, acabou. E não deu. Denver venceu. Mas, de novo, não convenceu. De novo, o banco foi horrível. De novo, os minutos sem o Yokti foram sofríveis. Por isso que ele descansou muito pouco ontem. Então, longe de ter convencido. Mas foi importante vencer pra acabar com essa seca de vitórias, né? Próximo jogo, tivemos o Chicago Bulls virando pra cima do Memphis Grizzlies, né? O Grizzlies, que jogava em casa, chegou a abrir 20 pontos no jogo. Abriu uma boa vantagem. Só que o Bulls, muito ali por conta do excepcional quarto período do Zeke Lavigne, o Bulls conseguiu virar pra 126x123. Garantiu sua segunda vitória na temporada. E agora, os dois times têm campanha 2x2, né? O Lavigne, dos 30 pontos que ele fez no jogo, 11 foram no último quarto. O Lavigne fez um jogo muito bom e foi decisivo. Seguindo, tivemos mais um duelo texano. Os dois times, Houston e Spurs, já haviam se enfrentado há poucos dias atrás. O Spurs ganhou aquele jogo com o Embanema jogando muito. E ontem tivemos aí a revanche e o Houston conseguiu devolver ali a derrota. Venceu o San Antônio em San Antônio por 106x101. O Jalen Green foi o cara do jogo. Atuação gigante do Jalen Green, 36 pontos. 11 de 22 no field goal, 7 de 13 para 3. Jogou demais o Jalen Green. Jogou demais. E aí, com ele muito bem, o Houston conseguiu sua segunda vitória na temporada. Campanha 2x2. E o Spurs, mesmo tendo o Embanema entregando 14 pontos, 20 rebotes, 5 assistências e 4 bloques, não conseguiu vencer a segunda derrota do Spurs. E no fim, o Spurs ainda teve que escutar o fresh talk do Van Vliet. O Van Vliet foi ali dar uma cobrada no Jeremy Sohan, que recentemente meteu um Fuck Houston. Ele foi perguntado sobre a rivalidade com o Houston e ele falou, pô, Fuck Houston. E aí o Van Vliet foi lá, meteu um trash talkzinho no final do jogo. Essa rivalidade tá maneirinha, cara. Tá maneirinha essa rivalidade. Tô achando bom. Tô achando... Tô achando bom. Seguindo, tivemos o Dallas vencendo o Utah Jazz por 110 a 102. Esse foi um jogo onde o Luka teve uma das suas piores atuações na carreira. Jogo patético do Luka. 5 de 22 no fio do gol. 1 de 9 pra 3. Foi horrível o Luka. Horrível. Isso aqui é coisa rara, viu? Você me ouvir criticando o Luka. Isso aqui é uma vez na vida, outra na morte, tá, gente? Então, ó. Vou até, ó. Esse aqui é um alerta de anticlubismo. Aqui eu tô sendo anticlubista. Porque vocês sabem que quando o assunto é Luka Dontiti, eu sou clubista ao extremo. Tô sempre passando um paninho, mas pra atuação de ontem não tem como passar pano. Eu sei que ele quase flertou com o Triple Double. No finalzinho ali ele matou uma bola de 3, que foi importante pra confirmar a vitória. Mas, cara, foi um jogo bem fraco do Luka, mano. Bem fraco. Só que, por sorte, o resto do time do Dallas teve uma noite boa, né? O coletivo do Dallas ontem apareceu. O mesmo coletivo que não apareceu contra o Phoenix, apareceu ontem contra a Utah. Cary Irving. 23 pontos, 9 assistências, 8 de 14 no field goal. Ótimo jogo do Cary. Klay Thompson. Mais uma ótima atuação. 18 pontos com 4 bolas de 3 convertidas. Zerrick Lively. 14 pontos, 3 blocos. Foi muito bem. E o PJ Washington. 12 pontos, 11 rebotes, 4 steals, 2 blocos, 6 de 11 no field goal. O PJ Washington jogou bem, cara. Ele que não começou muito bem a temporada, mas ontem foi importante. E o Dallas conquistou sua segunda vitória na temporada. E o Jazz sofreu sua terceira derrota. Início 0-3 do Jazz na temporada. Só que o grande destaque negativo pro Jazz ontem não foi nem a derrota em si. Foi a lesão do Taylor Hendricks. O Hendricks, ele acabou escorregando sozinho. Cara, ele quebrou a perna, né, mano? Aparentemente ele quebrou a perna. Foi uma cena... Mano, assustadora, velho. Assustadora. Eu nem vou me arriscar a mostrar o momento da lesão aqui. Porque eu acho que o YouTube vai até cortar a monetização. Se eu mostrar o vídeo. Porque é uma cena muito feia, cara. Muito feia. Muito feia. Mais feia do que a cena do Paul George quebrando a perna. Foi feio, cara. Foi feio. Tomara que ele tenha uma recuperação mais rápida e mais indolor possível. Mas, mano... Uma pena, cara. Uma pena. Deu dó, cara. Deu dó. Deu dó ontem do Taylor Hendricks. Nossa, até... Até repio de lembrar da cena. Foi muito feio, cara. Muito feio. E bom, pra encerrar... Vamos aqui pro último jogo. A rodada de ontem. Que foi... Não, último jogo não, né? Penúltimo jogo, perdão. Né? Penúltimo jogo, San Antonio Spurs. Ó, já tô... Já tô ficando maluco, hein? Já tô ficando maluco. Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Né? O Phoenix conseguiu a sua revanche contra o Lakers. Né? O Lakers que havia vencido o Phoenix na sexta. Naquele jogo que virou ali. 22 pontos e tudo. O Phoenix ontem conseguiu a revanche. Venceu o Lakers por 109 a 106. Não foi um jogo brilhante por parte do Phoenix. Passou longe disso. Em vários momentos o Phoenix teve uma execução ofensiva bem meia boca. Só que no fim, Kevin Durant apareceu. Matou bolas importantes. E a defesa do Phoenix Suns ontem fez muita diferença. Ontem pra mim foi um jogo onde o Phoenix ganhou pela defesa. A defesa foi ótima. Foi ótima. E aí tem dois caras que merecem um destaque maior. Ryan Dunn e Royce O'Neal. Esses dois ontem foram peças-chave pra vitória do Phoenix. Ryan Dunn, toda hora que entrou em quadra, ele mudou a defesa do Phoenix. Mudou. Mudou a defesa do Phoenix. Muito do jogo ruim. Péssimo. Melhor dizendo. O que o LeBron teve ontem. Foi por conta do Ryan Dunn. Ryan Dunn fez a vida do LeBron um inferno ontem, cara. O LeBron não teve paz quando o Ryan Dunn tava marcando ele. Então ele foi um moleque muito importante. Apareceu no ataque também com a bolinha de 3. Com o Eurostep. Ó, lindo de se ver. Então o Ryan Dunn merece muitos elogios. E o Royce O'Neal merece elogios, né? Cara, que jogo do Royce O'Neal, mano. Extremamente impactante nos minutos que teve. Entregando uma ótima defesa. Brigando pelos rebotes. E no ataque, matando bolas em momentos-chave. Matando bola de 3 quando o time tava ali precisando dar uma desgarrada. Conseguindo um floaterzinho ali no final do jogo pra dar uma aumentada na vantagem. Cara, o Royce O'Neal ontem foi crucial. Foi um dos grandes nomes dessa vitória do Phoenix. Óbvio que Duran e Booker foram muito importantes, né? Os dois combinaram pra 63 pontos. Então é óbvio que nas manchetes o nome dos dois vão brilhar. Só que Ryan Dunn e Royce O'Neal, pra mim, foram tão importantes quanto. Tão importantes quanto. Pelo lado do Lakers, jogo abaixo do Lakers. Um dos piores jogos do Lakers nesse início de temporada. Em termos estatísticos, até que não foi um jogo tão ruim, né? O Lakers teve um bom aproveitamento no perímetro. Teve um número de turnovers baixo. Só que faltou um pouquinho mais de defesa em alguns momentos. Faltou um pouquinho mais de execução em algumas posses ofensivas. Principalmente ali no final do jogo. E faltou, obviamente, um Lebron James. O Lebron ontem teve um dos seus piores jogos da carreira. Assim, dos que eu vi, mano, talvez tenha sido um dos três piores jogos que eu já vi do Lebron. Foi realmente uma coisa horrorosa. 11 pontos, 8 assistências, 5 rebotes com 3 de 14 no field goal. 3 de 14, mano. O Lebron foi muito mal. Muito mal. E aí fez muita falta, cara. Porque, por exemplo, A.D., Reeves e Hashimura, os três passaram dos 20 pontos. Se o Lebron tivesse tido um jogo normal, eu acho que o Lakers teria ganho a partida. Porque aí, com o Lebron jogando bem, aquelas posses ofensivas onde o Lakers não executou tão bem assim, teriam sido melhor executadas. Entendeu? Então, ontem, eu acho que o grande fator que contribuiu para a derrota do Lakers, para além da boa defesa do Phoenix e para os bons momentos de Duran e Booker. Mas o grande fator que fez o Lakers sofrer sua primeira derrota ontem foi o Lebron, cara. O Lebron estava muito mal. Ele até falou depois que ele estava meio gripado, meio doente e tal. Mas, assim, independente disso, o véio ontem foi muito ruim. Eu até brinquei no pós-jogo que eu fiz que ontem foi um dia onde o Lebron realmente pareceu ter 40 anos. Normalmente, parece que o Lebron não tem a idade que tem. Ontem, pareceu. Ontem, vimos um Lebron muito abaixo. Muito abaixo. Muito abaixo mesmo. Mas, assim, merecido demais a vitória do Phoenix. 3-1 de campanha. O Lakers também está com 3-1. E agora, sim, para fechar o bloco de análise da rodada, vou falar rapidinho sobre a primeira vitória do Kings na temporada. O Kings venceu ontem o Blazers por 111 a 98. Foi um jogo bom ali de DeRozan e do Fox. Os dois tiveram ali uma boa produção. O Kevin Werner conseguiu entregar um bom desempenho arremessando. Fazia um tempo que ele não tinha uma noite tão boa arremessando como ele teve ontem. Pegando aqui o aproveitamento dele. O Kevin Werner foi 4-1 de 9 para 3. Aproveitamento muito bom. Conseguiu 3 blocos ainda. O Kigan Murray não foi bem. O Sabones teve aquele jogo padrão Sabones. Duplo, duplo, pontos e rebotes com 7 assistências ainda. E aí, o Kings conseguiu sair com a vitória. O terceiro quarto do Kings foi bem forte. Bem bom. Primeira vitória do time na temporada. Não foi nada espetacular, mas importante para o Kings vencer. Já o Blazers, terceira derrota. Campanha 1-3. Bom, então, esses foram os jogos de ontem. Esses foram os destaques da rodada de ontem. Vamos agora para a nossa tier listezinha das surpresas e decepções dessa primeira semana de temporada regular. Vamos! Bom, muito bem então. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos! Espera aí. Vou botar aqui na tela. Põe na tela, Latino. Ó. Ajeitar aqui bonitinho. Ó. Muito bem, hein? Tier listezinha aqui. Temos aqui as 30 franquias da NBA. E eu irei anqueá-las nessas prateleiras. Surpresa, decepção e já era o esperado. E aqui, tendo como base essa primeira semana de temporada. Nossa, Luiz, mas não é cedo para falar sobre surpresas e decepções? Sim, é cedo. Mas, pô, se tem uma coisa que a primeira semana de temporada regular é boa, é é em dar para nós impressões equivocadas. Pô, tenta se lembrar das impressões, das opiniões que você tirou depois da primeira semana da temporada regular passada. Pô, com certeza terminou a temporada e nenhuma daquelas opiniões, nenhuma daquelas conclusões que você tirou se concretizaram, né? E permaneceram. Então, aqui também, gente, essa tier list aqui, o objetivo dela é realmente envelhecer mal. É para isso que ela serve. É para isso que ela serve. Mas também serve para a gente avaliar esse começo de temporada dos times, né? Para a gente ter aí uma base de quais times precisam melhorar, de quais times estão já mostrando evolução, já mostrando algo que não esperávamos e os times que tendem a manter o que estão fazendo, né? Ou pelo menos deveriam manter o que estão fazendo. Então, tier listezinha aqui de surpresas e decepções dessa primeira semana. Vamos aqui começar, então, com o Atlanta Hawks, né? Está aqui em ordem alfabética, se não me engano. Vamos aqui, ó. Atlanta Hawks. Sinceramente, cara, o Hawks já era esperado, tá? Não esperava um Hawks entregando um basquete maravilhoso. Também não esperava um Hawks entregando um basquete ruim. O Hawks está entregando o basquete que eu esperava, um basquete mediano. Mediano. Triang, botando seus números, mas tendo problemas com turnovers. Rizachê. É, o Rizachê talvez seja uma decepção. Eu esperava um Rizachê jogando um pouquinho melhor. Mas, por exemplo, o Jalen Johnson está jogando do jeito que eu esperava. Mostrando evolução, tendo números explosivos. Então, o Hawks é meio que o esperado já. O Brooklyn Nets, o Boston Celtics também já era o esperado. Já esperavam o Celtics iniciando a temporada porrando todo mundo. Porque foi assim na temporada regular passada e deve ser nessa também. Então, o Celtics já era mais do que esperado. Eu esperava um amasso do jeito que foi contra o Knicks na estreia? Não. Esperava um jogo mais equilibrado. Mas também não foi como se fosse surpreendente ver o Celtics fazendo o que fez. É o Celtics, gente. É o melhor time da NBA. É o time a ser batido. Então, chamou a atenção as 29 bolas de 3, mas não foi algo de outro mundo. Porque é o Mazula Ball. O Mazula Ball ele é baseado em um volume absurdo de bolas de 3. Então, 29 bolas de 3 era algo que até dava já pra esperar do Celtics nessa temporada. Então, o Celtics tá entregando o que era esperado. Brooklyn Nets. Eu vou te falar, o Brooklyn tá me surpreendendo, tá? O Brooklyn tá me surpreendendo. A vitória contra o Bucks eu não esperava. E o Brooklyn tá praticando um basquete melhor do que eu esperava que ia praticar. Eu achei que o Jordi Fernandes ia demorar mais pra conseguir dar um pouquinho da sua cara pro time. Só que não, cara. Ofensivamente, o Brooklyn tá até entregando boas coisas. Cam Thomas individualmente tá sendo um dos melhores jogadores desse começo de temporada, pelo menos no quesito pontuação. Dennis Schroeder entregando bons jogos. Então, vou te falar que o Brooklyn tá até surpreendendo. Eu esperava muito menos do Brooklyn. É porque minha expectativa pro Brooklyn era muito baixa, né? Então, isso entra também. Por exemplo, é muito mais difícil o Celtics me surpreender do que o Brooklyn. Porque o meu sarrafo pro Celtics tá lá em cima, do Brooklyn tá lá embaixo. Então, tem essa questão da expectativa baixa, mas não deixa de ser surpresa. Pra mim, é surpresa o Brooklyn ter vencido o Bucks, é surpresa o Brooklyn estar jogando do jeito que tá jogando. Hornets, pra mim, não foi surpresa. Porque pra quem viu os vídeos que eu fiz sobre o Hornets durante a pré-temporada, sabe que eu já esperava um Hornets competindo na regular. Mas pensando no geral, eu acho que muita gente tá surpresa com o que tá vendo do Hornets. O Hornets tá sendo extremamente competitivo, jogando bem, gerando dificuldades pra times melhores. Lamello jogando um absurdo. Então, o Hornets é uma surpresa, uma das gratas surpresas desse começo de temporada. Chicago Bulls é outro time que também tá me surpreendendo. Apesar das oscilações, cara, o Bulls tá competindo mais do que eu esperava. Pô, venceu ontem o Memphis, venceu o Bucks, sabe? Cara, o Bulls tá me surpreendendo. eu esperava um Bulls apanhando bem mais do que tá apanhando nesse começo de temporada. Campanha 2-2, né? 2-2 é a campanha do Bulls ou é 1-2? Campanha 2-2, cara. Mano, surpresa o Bulls, cara, em termos de desempenho, não em termos de campanha e tal, mas desempenho, cara. Nas vitórias, o Bulls jogou muito bem. Jogou muito bem. O Cavaliers, eu já esperava uma evolução ofensiva e uma manutenção da boa defesa. Óbvio que o 4-0 chama atenção, mas é algo que eu já esperava do Cavs, cara. Eu já esperava o Cavs começando bem a temporada. Já esperava. Já esperava. O Dallas... Eu não sei se dá para colocar o Dallas como decepção. Eu esperava um pouquinho mais? Esperava, mas também é normal as oscilações. Ah, mano, já era esperado o Dallas, vai? Não é como se fosse, meu Deus, que decepção esse começo de temporada do Dallas. Não, não é. Esperava um time jogando um pouquinho melhor, sendo um pouquinho mais consistente? esperava, mas também não acho que chega ao ponto de ser uma decepção. Agora, o Denver é decepção, né, gente? O Denver está muito ruim. Óbvio que já era esperado o time sentir falta do KCP, já era esperado o time ter ali uma queda no seu rendimento, mas, cara, está muito ruim, mano. Ontem venceu, mas, mano, como eu disse, venceu, mas não convenceu. Está feio, cara. Está feio o jogo contra o Thunder, foi muito feio. Em casa, né, perdeu para o Clippers em casa. Não está legal, não, velho. Realmente não está legal. Para mim, o Denver é uma decepção. E o banco do Denver é uma das coisas mais negativas dessa primeira semana de temporada. Nossa, muito ruim, muito ruim. o Pistons. Muita gente vai discordar de mim, mas eu coloco o Pistons como surpresa. Sabe por quê? Porque, apesar do 0-4, o time está jogando bem, mano. O time está jogando bem e eu achei que ia demorar mais para o Pistons jogar bem. Mas, não, o time está jogando bem. O problema é que está faltando a vitória. Está faltando aquele caprichozinho, né? Está faltando aquele capricho, está sendo muito no detalhe. O jogo de ontem contra a Miami, cara, o Pistons liderou por 15, 16, 17 minutos, mano. Então, mesmo com 0-4 de campanha, eu coloco o Pistons como surpresa porque eu não esperava o Pistons entregando esse basquete agora. Eu esperava ver o Pistons conseguindo competir a partir da terceira, quarta semana, porque aí já ia dar para o JB Beaker, fazer os testes que ele queria, já ia dar para ele encontrar ali uma rotação, definir um jeito de jogar. Mas, não, cara, o Pistons está jogando bem. O problema é que não está ganhando. E aí passa a impressão de que o Pistons está do mesmo jeito do que estava ano passado, mas não está. Pistons dessa temporada, desse começo de temporada, já se mostra bem melhor do que o Pistons do ano passado, mas bem melhor mesmo. Tá? Golden State é uma surpresa. o Golden State eu também não esperava o começo de temporada jogando tão bem. Não estou falando nem em questão de resultados, porque as vitórias contra Blazers e Jazz já eram esperadas. Mas, o basquete praticado pelo Golden State, a forma como os recém-chegados já encaixaram, Buddy Hilde parece que joga no Warriors há 15 anos. Uma coisa impressionante. Então, a forma como o Golden State está jogando, a forma como esse ataque está fluindo bem, isso é uma surpresa para mim. O Andrew Higgins jogar do jeito que está jogando é uma surpresa. A não dependência extrema do Curry foi uma surpresa nos primeiros jogos. Teve, infelizmente, a lesão dele. Deve perder uns dois jogos agora. mas, assim, os jogos que o Warriors ganhou, o Curry não precisou carregar o time. Coisa que ano passado era coisa que precisava acontecer toda noite, mesmo enfrentando adversários piores. Então, todo esse conjunto da obra faz o Golden State para mim ser uma surpresa. Uma surpresa. O Houston é a virada contra o Hornets, né? A virada que tomou contra o Hornets foi uma decepção. A derrota para o Spurs foi uma decepção. te falar, esperava mais do Houston, tá? Eu esperava um pouco mais de consistência por parte do Houston. Vou colocar o Houston como decepção. Esperava mais desse time, mano. Eu esperava mais desse time. Não tá mal, não tá, mas na minha visão deveria estar melhor. Deveria estar melhor. Indiana é uma decepção que o time não defende. Beleza, mano, a gente já sabe. Só que, ofensivamente, o Indiana também tá deixando a desejar, velho. E o Halliburton, pô, mano, cara, os dois primeiros jogos dele foram horríveis. O jogo contra o Knicks foi uma vergonha. Zerado no jogo. O Pacers é uma decepção pra mim, cara. O Pacers é uma decepção pra mim. Os dois de Los Angeles são surpresas. Assim, o Lakers não esperava o começo de temporada que o Lakers tá tendo. Três vitórias seguidas contra Minnesota, Phoenix e Kings. Um basquete bem jogado, fluído, um ataque fluindo. Trabalho do JJ tendo um início maravilhoso. Você já vendo ali, né, as ideias do JJ sendo colocadas em prática. tudo isso eu já eu não esperava nesse início de temporada do Lakers. Não esperava, mano. Não esperava. Então o Lakers é uma surpresa e o Clippers pelo amor de Deus, né? Vencer Denver, vencer Golden State no back-to-back do jeito que venceu e entregar o jogo que entregou contra o Phoenix ninguém esperava, mano. Eu não esperava esse começo do Clippers. Jamais esperava. Jamais o Harden jogando nível não nível Houston, né? Mas lembrando tendo lampejos do Harden de Houston. O Zubat sendo um dos melhores pivôs desse começo de temporada. Ô, mano. Eu acho que ninguém esperava isso. Nem o torcedor mais otimista do Clippers esperava esse começo do time. Então o Clippers surpresaça, velho. Surpresaça o Clippers. Surpresaça. O Memphis. Ah, mano. No Memphis eu não acho que é decepção não, tá? 2-2 de campanha perdeu uns jogos que, né? Eu vou te falar que essa oscilação do Memphis já era meio que esperada. Time voltando de lesão, né? Já era esperado, vai. Já era esperado. No M-Hit eu também já esperava essa oscilação. Óbvio que aquela primeira derrota ali foi muito feia, né? A derrota pro Magic foi vergonhosa na estreia. Mas essa oscilação do Hit eu já esperava também. Não é algo que tá me surpreendendo. Não é algo que tá me surpreendendo. Então não vou falar que eu tô decepcionado com o Miami. Com o Bucks eu tô decepcionado. Obviamente. Esperava muito mais do Bucks até porque os caras tiveram um training camp inteiro aí pra trabalhar com o Doc Rivers. E ofensivamente não houve evolução. A defesa até que não tá ruim. Mas o ataque tá deixando muito a desejar, mano. E é o que o Yannis falou numa entrevista que ele deu ontem. Antes de ontem, né? O Bucks não tem identidade. É um time que não tem identidade. Então e pô um 3 de campanha perdendo pra Buse e Brooklyn a derrota pro Celtics beleza, mas perder pra Buse e Brooklyn na sequência decepção, mano. Decepção. Minnesota eu já esperava o Minnesota não sendo espetacular no começo de temporada muito por conta da mudança ali no Starting Five chegada do Randall saída do Towns me surpreende um pouco os números que o Randall colocou nos últimos jogos não esperava sinceramente não esperava mas sim acho que no geral já era o esperado vencendo os jogos tem que vencer né venceu bem Toronto venceu foi no sufoco né mas conseguiu fechar muito bem o jogo contra o Kings a derrota pro Lakers eu não esperava achei que o Lakers ia perder aquele jogo mas aí eu acho que foi muito mais mérito do Lakers do que demérito do Minnesota então assim no geral acho que o Minnesota tá entregando o que já era esperado já esperava uma pequena oscilação já esperava uma pequena demora pra se acostumar com o Julius Randall no quinteto então já era o esperado Pelicans ah mano não chega a decepcionar também não esperava um pouquinho mais a derrota pro a derrota pro pro Blazers né o jeito que foi ah não vou colocar na decepção pela derrota contra o Blazers a derrota contra o Blazers mano pô foi bem pô pelo amor de Deus tomou 125 pontos não foi? não aí decepção decepção o Knicks eu vou colocar como decepção e nem é muito por conta da campanha é pelo basquete eu esperava o Knicks jogando melhor do que tá jogando sinceramente eu sei que pode ser precoce e tudo mas eu achei que o Knicks já tá jogando bem melhor do que tá jogando mano e aquela derrota pro Celtics na estreia tipo assim perder pro Celtics no Tidigarden na estreia não é nossa que horrível horrível mas o jeito que foi a derrota não conseguindo competir ah mano o Knicks eu vou colocar o Knicks na decepção até porque minha expectativa com o Knicks é altíssima pra essa temporada eu tô muito alto com o Knicks então eu esperava mais desse time sinceramente eu esperava mais desse time nessa primeira semana o Thunder pô não tem como já era o esperado amassando todo mundo tantão galáctico tantão galáctico nem vou colocar o sinal de clubismo aqui porque eu só tô falando a verdade o Thunder tá amassando geral tá amassando geral irmão jogando muito é o galáctico o Orlando eu vou colocar como surpresa e não é pelas vitórias é pelo desempenho do ataque o ataque do Magic tá me surpreendendo cara tá me surpreendendo perímetro bem time conseguindo matar bolas de três eu achei que o Magic ia demorar um pouquinho mais pra mostrar essa essa evolução então o Magic é uma surpresa o Magic eu vou colocar como surpresa aqui o Sixers ah mano dado o contexto sem Paul George sem Embiid ah mano já era o esperado vai já era o esperado e a vitória contra o Pacers foi uma surpresa pra muita gente né então dado o contexto não dá pra colocar o Sixers como decepção não dá não dá tem que tem que lembrar que Paul George e Embiid não jogaram nessa primeira semana então isso faz muita diferença o Phoenix era o esperado já o Phoenix ter ali uma pequena oscilação e conseguiu vencer jogos tá com 3-1 de campanha os últimos dois jogos é bons bons contra Dallas e ontem contra o Lakers já era o esperado vai já era o esperado o Blazer já era o esperado também perdendo de geral ainda conseguiu arrancar uma vitória contra o Pelicans né não esperava o Kings é uma decepçãozinha esperavam o Kings com a campanha melhor o Kings só foi vencer a primeira ontem e pô contra o Minnesota teve a chance de ganhar entregou entregou contra o Lakers também então Kings é uma decepção Kings é uma decepção o Spurs eu coloco como já era o esperado esperava só um pouquinho mais do Chris Paul mas nada que coloque como decepção eu esperava um pouquinho mais de eficiência do Embanama também mas eu também não acho que é o suficiente para colocar como decepção Toronto eu vou colocar como surpresa pelo basquete praticado eu já até esperava um Toronto jogando bem como eu falei antes Toronto para mim tem tudo para ser uma das surpresas do Leste mas o time está jogando muito bem esse time está jogando muita bola Toronto colocou como surpresa e o Wizards eu coloco como surpresa venceu ontem o Hawks chegou a sonhar com a vitória contra o não sonhar mas assim teve bons momentos contra o Celtics fez um bom primeiro quarto o Wizards é surpresa achei que o Wizards ia estar bem pior do que está está ruim óbvio mas eu achei que ia estar pior eu achei que ia estar pior a vitória de ontem me influenciou a colocar o Wizards aqui então deixa eu abaixar aqui então para mim é isso gente para mim até o momento nessa primeira semana essas são as surpresas e as decepções da temporada e aí só para será que eu coloco aqui ó a maior surpresa aqui não vai estar em ordem tá gente só vou colocar a primeira aqui para mim a maior surpresa é o Clippers é o Clippers não esperava o Clippers ganhando de Denver e Golden State nesse começo de temporada não esperava e a maior decepção é o Denver é o Denver o Denver está jogando mal está feio está feio ver o Denver Nuggets se fosse só as derrotas beleza mas o time está jogando mal então surpresa e decepção as maiores para mim são essas Clippers é a maior surpresa e o Denver é a maior decepção é isso é isso concorda comentário está aí para isso deixa o like isso aqui vai virar corte então deixa o like aí na tier list se inscreve no canal tá bom e comenta aí quem foram na opinião de vocês as maiores surpresas e as maiores decepções dessa primeira semana de temporada comenta aí comenta aí que eu que eu quero que eu quero saber fechou então é isso vamos agora para o último bloco que é o bloco da despedida né meus amigos hora de dizer tchau tchau muito bem então pessoal vamos aqui encerrar mais um episódio do Switch TV Show espero que vocês tenham curtido esse episódio não se esqueçam de avaliar aí com like de se inscrever de deixar aí o comentário compartilhar com a galera pessoal que acompanhou na Premiere obrigado pela companhia tamo juntos vocês são picas e a gente se vê aí no decorrer do dia no decorrer da semana no decorrer do ano no decorrer da vida né com muito conteúdo no decorrer da vida tá pra galera que não tem o League Pass e quer ter pra assistir todos os jogos dessa temporada eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado aí do vídeo que vai te oferecer o League Pass com desconto e sete dias grátis pra testar o League Pass é o melhor lugar pra assistir os jogos da NBA e aí usando esse link você consegue assinar com todos esses benefícios sete dias grátis de teste e descontão então aproveita e é isso tamo junto grande abraço e até a próxima rapaziada tchau 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 tchau